Fala galera do São Paulo News, está confirmado então o São Paulo contratou o Gabriel Neves, o volante aí do Nacional do Uruguai O jogador vem aqui, o jogador de 24 anos, chega aqui já essa semana no Brasil e vai ficar no São Paulo Tem contrato então até o final de 2022, o fato é que o Nacional acabou renovando o contrato com o Gabriel Neves Durante um período de 3 anos e acabou emprestando o Gabriel Neves para o São Paulo por esse período de um ano e meio Então o Gabriel Neves chega, é um volante, ele é um dos maiores pontos fortes do Gabriel É a questão de visão de jogo, passe, então é um cara que, meu, ele é o estilo Benítez, sabe? Aquele cara que, meu, olha, toca bem, lançamento e aí por diante Então uma boa contratação do São Paulo, ele joga mais como um segundo volante Então vamos colocar aqui no papel, montando um time que você vai ter o Luan como primeiro volante E aí o Gabriel Neves entra ali no meio de campo como se fosse um Nestor, um Lisieiro Só que obviamente a qualidade dele lá em cima, né? Ele já jogou pela seleção Uruguaia, tem experiência de Libertadores, então de grandes competições Então, óbvio, chega para somar parte salarial dele por volta aí dos 400 mil reais por mês Lembrando que esse tipo de jogador lá no Uruguai não ganha muito, né? O Uruguai paga em média aí 80 mil para os seus atletas, só para você ter uma noção Então quando o cara chega no São Paulo para ganhar 400 pau, é uma puta grana, né? Obviamente, assim como o São Paulo estava tentando contratar o Caleri Eu não sei se até amanhã consegue fechar ou não, né? E o Caleri estão oferecendo aí 700 mil reais para o cara, né? Então assim, é outro jogador que quem sabe pode pintar no São Paulo aí O que seria muito bom, né? Eu acho que a gente está num momento que precisa fortalecer a equipe, né? Então essa é uma grande oportunidade aí, obviamente, para a diretoria É uma oportunidade para evoluir ainda mais esse elenco do São Paulo E quem sabe brigar, esse ano eu acho difícil, mas quem sabe para 2022 aí Ter um elenco robusto, vai precisar obviamente de novas contratações Porque não é Gabriel Neves que vai fazer milagre, não é Caleri que vai fazer milagre É um conjunto, né? Por que que Palmeiras está aí brigando por título todo ano Flamengo, agora Atlético Mineiro Porque os caras construíram uma equipe, um elenco forte E é isso que o São Paulo precisa construir Não são 11 jogadores só, né? Não são É um elenco E elenco quando a gente fala é time titular e time reserva Ter peça de reposição forte É isso que o São Paulo precisa Se quiser, óbvio Ter voos maiores Então, meu, excelente contrastação do Gabriel Neves Ponto positivo aí para a diretoria nesse momento E espero, óbvio, que esse jogador renda dentro de campo Mais para frente a gente vai saber efetivamente se foi uma baita contratação ou não Olhando agora, uma visão mais ampla Para mim, excelente contratação Mas é isso Não vamos parar por aqui, não E vamos para cima Certo? Então está confirmado Gabriel Neves Com a camisa do Tricolor Vamos ficando por aqui Morrinho para vocês Tamo junto E, meu, deixa seu comentário aí O que você achou da contratação aí do Gabriel Neves E não esqueça o seu like E de se inscrever aqui no canal do São Paulo News Valeu, rapaziada Tamo junto Valeu Valeu